na Gazeta News. Agora nós vamos trazer informações sobre um evento presencial que vai acontecer na sexta-feira aqui em Maceió, na UFAL. Aqui em Maceió, a capital Alagoa, na Serapalco, de um evento inédito e de extrema relevância. É a Conferência Local da Juventude Brasileira sobre Mudanças Climáticas. Quem vai nos trazer todas as informações agora aqui no estúdio é a organizadora do evento, que é a Verena Meireles. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Obrigada, Verena, pela sua participação aqui com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Eu queria começar, então, entendendo um pouco sobre o que é a conferência. Primeira vez aqui em Maceió? Exatamente. Eu vou também falar um pouco por que trazer isso aqui para Maceió. Eu me chamo Verena. Ano passado eu tive a oportunidade de estar na COP28, que é a Conferência Internacional do Clima da ONU, que foi lá em Dubai, através de apoio, divulgação, apoio de outras instituições, como o Águas Resilientes, no caso que eu sou diretora, e o Vaz das Comunidades, lá no Rio de Janeiro. Eu consegui estar lá em Dubai, nessa experiência que foi única. Estar com ministros, estar falando sobre essa pauta climática e sustentabilidade aqui, né? Tanto nacional como internacional. Com isso, eu quis trazer para Alagoas o que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, essa conferência, ela tem um impacto internacional. A gente trouxe essa conferência local para a gente levantar uma declaração da juventude sobre perspectivas da Alagoas, o que é que a gente tem de bom, o que é que a gente pode ter de problema em relação às mudanças climáticas, para a gente conseguir levar isso lá para a COP29, que nesse ano vai ser na Azerbaijão. Então, de fato, é um evento histórico aqui para a nossa cidade. Eu estou muito feliz de estar trazendo isso e dar outras oportunidades para também participarem. Que legal, muito interessante. Vai ter abertura online na quinta-feira, mas vai acontecer esse evento presencial lá na UFAO, na sexta. Exatamente. Sexta-feira, a gente vai estar com esse evento presencial. Quinta-feira, a abertura online, para a gente contextualizar um pouco mais, dizer o que é o evento. E na sexta-feira, a gente vai ter painéis, palestras com especialistas, professores de UFAO, o pessoal da CEMAR também, da sala de alerta, para a gente falar o que é que a gente tem aqui de Alagoas, ter essa perspectiva. É uma tarde de construção coletiva. A gente vai separar em grupos uma oficina para todo mundo ter participação nessa declaração que vai lá para a COP29. Não para por aí que no sábado a gente também tem uma programação, uma programação turística. A gente quer mostrar o que a gente tem de bom aqui no nosso estado. A gente vai ter esse turismo lá pelo Jaraguá, um guia a pé, falando sobre a nossa cultura, o que a gente tem, que isso também é muito importante para aí sim a gente encerrar o evento. Muito bem. O grande objetivo é realmente, então, conscientizar, até mesmo mobilizar toda a juventude, realmente, para ter essa atenção em relação às mudanças climáticas, ao que a gente tem passado e, é claro, também para o nosso futuro. Exatamente. É uma pauta que a gente precisa estar levando em consideração. Marcelo ainda está avançando, a Alagoas ainda está avançando nessa pauta. E esse evento vai ser um primeiro passo muito importante para colocar a gente nessa agenda. A COP29, na Conferência da ONU sobre as Mundas Climáticas, vai ser no Azerbaijão esse ano, mas a COP30 vai ser em Belém, no Pará. Isso aqui no Brasil, né? E no Brasil, por mais que seja lá no Belém, todo o Brasil vai estar mobilizado e esse evento é uma oportunidade. Não só para a juventude, a gente foca na juventude por esse poder de mobilização que a juventude tem, mas também para todo mundo. A gente quer empresas, a gente quer o setor governamental, a gente quer todo mundo fazendo parte dessa construção, independente da idade. Perena, você é estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária. Isso. Você acredita também, né, que isso está trazendo, até para a sua formação, uma contribuição muito grande? Com certeza. Acho que desde pequena eu sempre tive o meio ambiente como um lugar que eu queria cuidar. Minha mãe, minhas tias sempre vão catar o lixo na praia, vão no joga-lixo aqui. Então, isso foi consolidando dentro de mim, me fez escolher esse curso. Atualmente, estou como diretora desse Instituto Águas Resilientes, que a gente promove, né, acesso à água, saneamento e higiene, principalmente para as comunidades. A gente sabe que tem algumas comunidades afastadas, marginalizadas, que não têm esse acesso. Então, as mudanças climáticas vão, estão aí, né, para todo mundo. Está intensificando. Como a gente viu no Rio Grande do Sul, eventos de cheias, então, muita água em um canto, mas também em Manaus, lá, né, pouca água, é um evento de seca. Então, a gente precisa estar nessa pauta, né, de adaptação, mitigação desses impactos. Então, de fato, é um... agrega bastante, tanto para mim como pessoa, como profissional, estar participando, estar organizando esse evento e fazer com que todo mundo de Alagoas tenha essa conscientização. E para o pessoal se inscrever, né, quem se interessa também por esse assunto das mudanças climáticas, como é que pode fazer para participar? Perfeito. As inscrições estão abertas, vão estar abertas até o último minuto. Todos estão muito bem-vindos. A gente vai ter também, entre as apresentações, né, entre as palestras, apresentações culturais, a gente vai também ter nosso bolo de milho, nossas comidas típicas lá para a gente... Apresentar, né, que legal. Exatamente. E aí, as inscrições estão abertas. Lá no Simples é só colocar LCOY Maceió, que a gente chama, né, LECOI, Conferência Local da Juventude sobre Mudanças Climáticas. Se inscrever é gratuito, todas as idades, se vocês estão muito convidados, a gente quer a escuta de todo mundo e a participação de vocês é essencial. Muito bem, o link está aqui aparecendo na tela para você, pode tirar o print, pode tirar a foto, até mesmo acessar já agora e garantir a sua inscrição. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, simpatia em pessoa. Obrigada e parabéns, tá, por estar engajando essa luta, por estar à frente e trazendo esse evento aqui para Maceió. Parabéns. Muito obrigada. Que orgulho, né, para a nossa Lagoas. Obrigada, tá, bom dia. Você que está aqui acompanhando o Gazeta News, edição da manhã, continua junto com a gente. Daqui a pouco nós estaremos de volta para o nosso último bloco e trazendo para você os principais destaques esportivos. Nós voltamos já. Há nove décadas, os fatos mais marcantes que mudaram a história do mundo. Noticiamos nas páginas da Gazeta. E tornaram-se as grandes memórias da sua vida. As alegrias das Copas do Mundo. A chegada do homem à Lua. O atentado de 11 de setembro. Os avanços da tecnologia e da medicina são tantos mistérios esclarecidos, segredos divulgados, fatos, notícias e tantas histórias que com certeza fazem parte da sua vida. Gazeta de Alagoas, 90 anos. Escrevendo sua história. Tempo é dinheiro. Pare de ficar pesquisando por aí. No Auto Shopping Maceió temos 30 lojas e mais de 600 veículos num só lugar. Cumpre seu seminovo e concorra ao Renault Kwid. Auto Shopping Maceió. Avenida Durval de Gosmonteiro. Tabuleiro do Martins. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís e Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta, às seis da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor Mix do Brasil. Mix Maceió. 98.3. Mix. 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 O Sesmac é sonho. É festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. Realização que se multiplica. Tem Sesmac nas clínicas e hospitais. Nos escravidos.